O que é isso, gente? Quem? Oi, Ana. É ligado a sua casa? Não, 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 não... Vai ter um foto na minha cara? Sim, sim. Não, 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 não. Não, é pra ligar a sua casa, mano? Não, 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 não. Eu falo assim, yes, vai se desliga em uma cura na minha casa, eu tô... Davi é um pouquinho. Você teve o que hoje? E vai ir? E vai ir pra ir pra ir pra minha casa. Ó, ajuda ele a atravessar a rua pra lá, Ah, senão ele vai cair aqui. Mike Tyson! Você tá chamando? Quem? Chamar a polícia? Não! Para! Não vou chamar a polícia não! Você tá de carro aqui? Eu tô de carro, meu! Tá de carro? Cadê aquela mulher lá?